Fala aí gente, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite, eu vou fazer aqui mais um vídeo de Bandais Protector of Earth Então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo, vai! Está na hora do herói, né? Vixi! Vamos lá, toma na cara! Vamos lá! ah agora eu tenho controle no oeste toma eita S2 toma na cara eita 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 não cuidado é pouco agora é só com o doutor Victor o final é usar o combo que leva para o futuro ah, mas deixa errou ai, não, não, não sai agora só chuta chuta, 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 chuta chuta, 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 chuta chuta, chuta, chuta eita desgraça fudeu de vez agora que o bicho vai pegar é muito bicho socorro sai daqui cuidado bem eita faze rar de couro três doutores Victor e uma múmia ai, cuidado na não não Uuuuuh! Hummm Vamos lá. Desbloqueamos uma nova habilidade e vamos dar para o Cipa Selvagem. Vamos lá. Forte. O Cipa Selvagem é o caro. Eita desgras. O Cipa Selvagem é o caro do Cipa Selvagem. O Cipa Selvagem é o caro do Cipa Selvagem. O Cipa Selvagem é o caro do Cipa Selvagem. Não. Tem que ter cuidado. Eu uso três Victor. Um já é forte. Imagine três. Pronto. A múmia já era. Agora é só os Victor. É. Tu doido. Um murro. Um murro já é tanta coisa. Ah. Tem uma múmia. Pronto. Agora não tem. Tem um lobo. Tem lobo. Ixi. Vai spawnando. Vai spawnando. Enquanto eu não derrotar. Espera aí. Vai dar. Não. 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 Eu virou bem. Eu virou bem. Ai. 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 Vai. XLR8 é bom contra os Victor. Ai. Mais três de uma vez. Espera aí. O combo que leva para o futuro. Vai. 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 Sai daí. Não. Cuidado bem. Cuidado. O negócio está tenso aqui né. Três Victor velho. Três Victor. Três Victor. Tem noção velho. Qualquer hora eu posso morrer aqui. Como agora. Não tem graça. Vamos lá galera. A gente consegue. Galera. É. Quando eu morrer né. Eu desbloqueei alguns golpes. Eu vou mostrar. Conformar os episódios. Viu. Beleza. Então. Não estranhe. Se eu tiver algum golpe novo. Que vocês não viram. Desbloqueando. Porque. Quando eu vou morrendo né. Eu vou jogando tudo de novo. Aí. Ganhando novos golpes. Vocês estão ligados né. Que o bagulho aqui é doido. Eita. Derrubei um Victor. Esse é o poder da velocidade. Sai daí mano. Sai daí. Não. 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 True. Tem de novo. Não. Tem de novo. Digou. Tem de novo. Vamos lá. Vamos lá. Eita, virei o ban. Vamos lá. Carrega logo um mini-trix. Esses Victor não deixou em par não. É sério, eu não gosto desses Victor não é. Dá uma agonia demais. Acho que essas caras transportam e eles são fortes demais. Aí, vim. Pronto, matei esse. Aí, eu matei um. Um Victor, pelo menos. Um... Eita, matei os Victor. Tudo. Matei tudo. Agora é só esses lobos, só esses lobos. Vou matar os lobos mal. Sabe o que é que eu vou chamar para matar? Vamos lá. Quatro braços. Vai, quatro braços. Dá uma lição neles. Beleza. Haha. Eu trabalho, mas consegui, né? Tô vendo que o ban se cansou, viu? Essa batalha foi difícil. Não foi tão difícil assim. Não foi mais no final, né? Porque eu não consegui derrotar os Victor, né? Que eram três, mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se gostaram, deixa aquele like se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Adicione os favoritos. E ative o sininho para receber as novas notificações. Beleza? Então é isso. Falou e tchau! Nossa! Bons reflexos! Tchau, tchau!